E dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito, o Departamento de Trânsito e Transporte de Ito e Utaba, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros desenvolveram atividades educativas para motoristas e pedestres. A repórter Elisângela Gonçalves acompanhou as atividades. Este ano, a Semana Nacional de Trânsito aborda o tema Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre. Segundo este policial, a programação é extensa e ações integradas serão desenvolvidas em diversos locais da cidade. Realizamos um cronograma onde procuramos alcançar o maior público possível, realizando blitz educativas, palestras, simulações de atendimento de acidentes, sempre com o intuito de levar a consciência ao condutor, aos pedestres, sobre a importância da prática de um trânsito seguro. O Corpo de Bombeiros fez a simulação de um acidente para chamar a atenção da comunidade e fazer um alerta sobre a principal causa de acidentes de trânsito. Um simples fato, de repente, de estar alcoolizado, alguma coisa nesse sentido, pode fazer com que aconteça um acidente que possa gerar a morte. E o Corpo de Bombeiros sempre trabalha no sentido da prevenção. Então, nós estamos tentando, juntamente com os parceiros, prevenir com que aconteça esse tipo de acidente na nossa cidade e em toda a região. O número de acidentes automobilísticos em 2013, em Tuiutaba, foi de 791. Já em 2014, de janeiro à primeira quinzena de setembro, o número é de 599. Houve um aumento de 30% comparado ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o país que ocupa o quarto lugar em acidentes de trânsito e a imprudência é a principal causa deles. Este produtor rural dirige há cinco anos e nunca se envolveu em acidentes. Ele afirma a importância de dirigir com segurança. Acima de tudo, é o respeito ao próximo, a educação. Porque, na verdade, temos que dirigir para o outro, não para você. E sim respeitar as faixas, as placas. Segundo a responsável pelo departamento de trânsito em Tuiutaba, o objetivo principal das ações desenvolvidas é a conscientização sobre a mudança de comportamento nas vias. Todos nós somos protagonistas do trânsito. Então, é essencial que essas ações sejam trabalhadas ao longo da semana para que os motoristas, ciclistas, pedestres, se conscientizem, sejam multiplicadores dessa mudança de comportamento no trânsito. Então, é essencial que o trânsito é uma mudança de comportamento no trânsito.